Organização Clibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão se unifica a força de apoio candidato, Presidente da República, Ramos Horta. Sábado, semana de dia, edifício CNE, Organização Clibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão ralou a primeira conferência, onde hile a estrutura a organização o seu nível nacional no município. Presidente Clibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão, Amaru da Costa, aliás, Sousa, afirma, conferência refere, fofierba xanana, rodidade a Cadoras, Maitimor-Leste. Me admite, tomada de posse da estrutura a mutu crua no Ressin. Muita conferência com a Cilibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana para o estatuto, o regimento, o Cilibur é legal. Muita conferência com a Cilibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão, Amaru da Costa, aliás, o Cilibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão, Amaru do Cilibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão, Amaru do Cilibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão, Amaru da Costa, aliás, as repúblicas do Zeramos Hortabá, eleição presidencial. Muita conferência com a Cilibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão, Amaru do Cilibur Taneas Obra Mambot Kairala Sanana Guzmão, Amaru da Costa, aliás, E a primeira conferência, né? Participa o membro organização do município Sanonurá-Sengroa, inclui Raiola. Ercília Rego, Judas Magno, Vá RTTL.